qual que a diferença então a diferença do boxeador olímpico é que atualmente a né antigamente na minha época era o capacete a usar o capacete hoje é a camisa porque tinha o capacete agora a camisa então profissional luta sem camisa e o olímpico luta com camisa entendi entendeu mas as regras são as mesmas é só mesmo só muda é a quantidade de ralde o boxe é boxe profissional pode chegar até 12 ralde e o olímpico no máximo três não tem tempo é a mesma coisa juiz na coisa entendi então até a preparação com certeza completamente diferente diferente porque eu tenho que aguentar uma luz de 12 ralde e o olímpico uma luz de três minutos é mais é uma luta de três três ralde que é mais intenso marcação de ponto mais intenso os caras devem ir para cima com muito mais gana também mais gana o boxeador profissional ele espera mais ele vai escolhendo é o melhor momento o primeiro ralde tudo dá para dar uma enrolada né enrolar segurar sim tomar uma porrada sei lá uma porrada chatona no quarto round o quinto round tu enrola rola já recupera para o o sexto para tu lutar o sexto boxe olímpico não boxe olímpico primeiro é em cima batendo para mostrar que você quer luta mas faz um pouco de sentido o teu capacete então né mas agora não tem mais tem mais acho que eu não queria assistir achava chato assistir com capacete é foi por isso porque muitos atletas não era reconhecido a capacete e aí tiraram para dar mais visibilidade ao atleta e para ter mais nocaute também porque o que chama o boxe é um nocaute pô no pô no card bonita e tal isso vende muito e no boxe olímpico não tinha agora tendo mais porque tirar o produto de cabeça que que tu acha disso tu acha maneiro uma boa ideia aí eu acho maneiro porque aí já treina o olímpico por um bloco é profissional já lutou alguma profissional já eu tenho 28 lutas profissional então 28 caralho 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 20 nocaute caralho não mentira caralho caralho é onde você lutou Estados Unidos já fiz alguma luta aqui no Brasil assim três luta no Brasil e você sabe que eu te tenho uma cerveja tá bom só não me mata né E aí eu fiz as três lutas no Brasil e as outras lutas tudo fora né hoje eu tô eu sou atleta do Brasil melhor ranqueado a categoria assim eu tô em terceiro do mundo minha próxima luta já deve ser um cinturão mundial ou uma eliminatória que foda então isso no boxe profissional profissional que a hora de hoje eu posso ser o próximo popó né porque não porque não é demais tô bem próximo muito foda inclusive muito super foda para caralho mesmo sim eu fico me surpreso é que como isso não é divulgado tá ligado como ninguém fala dessa porra algo meio que eu fico caralho só divulgado e é impressionante com o Brasil caga para os atletas assim porque eu sempre falo isso né é o Brasil o país do futebol né mas não vê os outros atletas que vem lutando conquistando resultados então a mídia hoje em dia quase todas estão tudo virado para o futebol que gera mais dinheiro e tal mas é que só gera mais dinheiro porque tá todo mundo olhando para isso sim sim o boxe poderia gerar muito dinheiro pô a gente gosta dos ídolos lembra o popó todo mundo acompanha o Maguila assim sim sim dá para vender o dá para vender essas lutas no PP view também tudo bem que não não tem tantos eventos no ano igual futebol futebol tem jogo toda semana sim né ah mas pô né tipo lá nos Estados Unidos tem uma parada de se você é medalhista olímpico se você não é diferente acabou sua vida você tem tudo tudo você tem o acompanhamento de ponta os melhores médicos nós temos que correr atrás eu eu tenho para correr atrás da pandemia eu criei mini pizza e aí é criou uma campanha na internet patrocínio esquiva né E aí consegui alguns patrocinadores a avan me ajudou no patrocínio a KTO também aqui ó tô até de banho KTO é o que é de roupa é loja de aposta esportiva tá tá online então aí que ela quiser fazer a proposta esportiva tá aí KTO valeu avan também tá apoiando e chegou muita proposta boa para mim então a minha esposa Sueli tá negociando tá conversando para lá tudo certo acredito que que a minha pizza vai continuar vai fanquear talvez estão tentando dá hora legal como é que é o nome da 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 paraíso delícias Su que é minha esposa Suelina e delícias por causa da pizza pode crer ela também é delícias é por causa da pizza é por causa da pizza bom eu nem vou fazer piada não tá tranquilo a gente quer sobreviver até o final do espanhol forma muito foda cara e nessas lutas aí é que você fez profissionalmente é recente isso ou não você lida com o olímpico e o profissional ao mesmo tempo não olímpico eu eu tô fora eu posso entrar de volta só que como eu tô muito próximo de disputar o cinturão do mundo eu decidi focar no cinturão pode ficar focar em duas coisas deu medalha olímpico já consegui sim eu já tenho esse medalha olímpico isso nunca vai sair de mim então agora é conseguir o cinturão do mundo onde vai me gerar porque meu pai e tem uma frase muito boa eu sempre uso medalha não enche barriga e o box olímpico é medalha não é dinheiro nenhuma atividade e ele passa não quer medalha pegar medalha vai abrir as portas igual para mim e cinturão é dinheiro é ganho estão do mundo nessa vai ganhar dinheiro patrocínio vão vir então meu foco agora é conseguir o cinturão claro entendi caralho que maneira só quando já tem alguma alguma data prevista não tem eu devo lutar na próxima luta agora deve ser agosto de um agosto outubro nessa data faz com quem que tu vai lutar ainda não tem adversário ela tá mas assim que acertar eu vou avisar vocês aí vocês maneiro como que você se prepara para uma luta cara então é nessa pandemia agora como eu não tô viajando muito eu treino em casa em casa não tem academia né e eu tenho na minha casa eu tenho mensagem pancada vou correr na praia na rua e aí quando falta um mês para luta eu viajo para os estados unidos e lá eu termino a minha etapa de treinamento e aí luto e aí